Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer esta linda e delicada manta. Nossa, mas parece uma manta que você já ensinou, Débora? Exatamente! Eu ensinei uma manta dessa com pérolas bege e cristal marronzinho. Mas o que aconteceu? O YouTube tirou o áudio do nosso vídeo. Então, eu estou refazendo. Já estou refazendo de uma forma diferente do jeito que eu fiz, tá? Porque eu fiz com uma linha só e o outro vídeo era com duas linhas. Então, esse aqui nós vamos fazer de uma forma diferente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se não é inscrito, vem fazer parte do Pérola Castellani. Se inscreva aqui no canal e clique no sininho porque nós temos sempre umas coisas diferentes pra vocês. Mesmo quando estamos refazendo por causa de algum problema, Eu procuro fazer com uma cor diferente e de uma forma diferente a mesma traminha. Eu procuro simplificar também, tá? Aqueles mais antigos, quando eu trago pra agora, eu procuro simplificar o chinelinho. Temos também aqui, gente, na descrição do nosso vídeo, um link para o Elo 7. E lá vocês vão encontrar essas mantinhas lindas, prontinhas, que vocês podem comprar e chegar no conforto de sua casa. E aí é só aplicar no chinelinho. Temos kits de bijuteria, temos amicurumi, temos estojo, porta-moedas. Dê uma olhada. Tá bem variado o nosso canal. O nosso link lá no Elo 7. Deixe aqui também abaixo da descrição o seu comentário. O que você achou? Hum, gostei. Olha a cor. É a cor do unicórnio, né? Eu acho que é, não sei. Bom, vamos então os nossos materiais, porque pra fazer essa fofurice, vocês vão... Nós vamos precisar ter pérolas, todas do tamanho 6. Então, aqui eu tenho cor de pérola, cor rosa, amarelo, laranja, lilás, verde e azul. Então, essas cores de pérolas, todas na numeração 6. A agulha pode ser A7 ou A8, alicate e o fio de nylon 035. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Eu vou começar assim. Eu pego uma pérola amarela, uma cor de pérola. Uma amarela e uma cor de pérola. Ficou assim. Vou até o fim do meu fio. Faço 3 nozinhos. Bem apertadinhos. Passo aqui nessa pérola cor de pérola, na amarelinha. O fio maior eu vou... Tá aqui, né? Passo aqui na pérola cor de pérola. Na amarela. Puxo, escondo o nozinho, né? Aí, esse fio menor aqui, eu vou cortar. Bem rente. Agora, aqui, vou trabalhar assim. Então, eu coloco uma pérola... Um amarelo e uma pérola. Dessa forma. E passo aqui, ó. O fio tá vindo de baixo pra cima, então, eu vou na mesma direção. De baixo para cima. Certo? Agora, eu passo nessa pérola e na amarela. Ok. Agora, eu ponho uma pérola, uma amarela e uma pérola. Ó, tá vindo pra baixo, então, eu vou passar de cima pra baixo. Puxo bem. Vou passar na pérola e na amarela. Aí, eu vou colocar uma pérola, uma amarela... E uma pérola. Aqui tá, de baixo pra cima, eu vou passar de baixo pra cima. Passo na pérola e na amarela. Aí, eu tenho pérola. Vocês viram que a sequência é a mesma. Não muda. Amarela e pérola. Vem aqui na amarela. Aí, eu vou passar aqui, ó, na pérola e na amarela. Então, nós vamos fazendo isso pra dar o tamanho do peito do pé. Eu vou contar aqui, ó, pelo miolo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz cinco. Vou fazer mais dez e aí, eu volto aqui com vocês pra ver se tá um tamanho bom. Fiz dez, então, pessoal. Pro chinelo, trinta e sete, trinta e oito, é o suficiente. Aí, eu tô saindo aqui, né? O que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. Volto nesse amarelo. Venho nesse pérola. No amarelo. E aqui nesse pérola. Por quê? Porque a gente vai diminuir. Cada fileira a gente vai diminuir. A próxima é laranja. Então, eu começo com uma laranja, uma pérola laranja, uma pérola e uma laranja. Começo com uma laranja, uma pérola laranja. 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 Ok. Agora, eu vou passar nessa pérola da frente. Vou colocar laranja e pérola. Venho na laranja e na pérola aqui. Ficou assim. Aí, eu vou passar nessa laranja aqui. Vou colocar agora pérola e laranja. Faço ao contrário. Pérola e laranja. Aí, eu venho nessa e nessa. Contorno aqui, aqui e aqui. Ó, aqui. Já passo nessas duas. Agora, eu vou colocar laranja e pérola. Laranja e pérola. Passa aqui a laranja e na pérola. Subo nessa laranjinha aqui. Vou colocar pérola e laranja. Aí, eu vou passar pérola e laranja. Aí, eu vou passar pérola e laranja. Laranja e pérola. E vou passar laranja e pérola. Então, a gente vai fazendo isso até essa aqui, tá, pessoal? Até essa. Essa aqui, a gente não vai trabalhar nela. É até essa, porque tem que diminuir a cada fileirinha. Aí, pessoal, fiz a laranja, ó. Fiz até aqui, não fiz esse. E eu tô saindo aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou vir pra essa pérola, porque essa eu não vou trabalhar. Diminuir uma, venho pra cá. Aí, agora, a fileira é do rosa. Então, eu ponho uma rosa. Pra começar, sempre três, tá? Uma rosa, uma pérola e uma rosa. Então, eu venho aqui, ó. Passo nessa. Vou passar nessa rosa. Passei na rosa, eu ponho uma pérola. Opa. E uma rosa. E venho na pérola da base. Aí, eu vou vir aqui. Passo em pérola, rosa, pérola. Aí, eu vou colocar rosa e pérola. Passo em rosa e pérola. Certo? Aí, eu vou passar na rosa aqui. Passei na rosa, eu vou colocar pérola e rosa. E aí, eu vou passar pérola e rosa. O que que eu vou fazer? Meu fio tá curto. Então, eu vou fazer já um arremate, tá? Então, eu vou passar nessa pérola, nessa rosa aqui. E vou fazer um arremate aqui, ó. Perto do laranja. Venho aqui. Pego esse fio. Faço uma voltinha. Passo dentro da voltinha um nozinho. Novamente, dois nozinhos e uma terceira vez. Três nós. Vou jogar aqui pra dentro desse laranja. Ok. Aí, eu jogo aqui e vou cortar bem rente. Olha como já está ficando bonitinho. Aí, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu posso fazer meu nozinho aqui, ó. Perto dessa rosa. Venho aqui, faço três nozinhos. Um. Jogo esse fio menor aqui pra dentro da rosa. E o fio maior também. Pra dentro da pérola rosa. Peguei, acho que quase uns dois mais de fio. É que esse tipo de mantinha, ele vai bastante fio mesmo. Aí, eu venho aqui, corto bem rente. Vou passar nessa pérola. Como o nozinho passou da rosa, eu vou ver se eu consigo colocar aqui. Né? Ó. Ficou uma pontinha de fio aqui. E vou passar nessa rosa aqui. E na pérola. Beleza. E agora, a gente continua o nosso trabalhinho aqui até essa pérola. E aí, depois a gente vem pra fileira do vermelho. Aí, pessoal, ó. Terminei aqui a rosa. Vou passar aqui. E... Eu vou ter que vir pra essa pérola. Porque essa aqui a gente vai pular, né? Certo. Agora, nós vamos pra vermelha. Então, eu ponho uma vermelha, uma pérola e uma vermelha. Pra começar, sempre três. Passo na vermelha, na pérola, na vermelha e na pérola. Aí, eu vou pôr vermelha e pérola. Passo na vermelha e na pérola. Aí, eu vou passar nessa vermelha. E vou colocar pérola e vermelha. Aí, ó. Eu vou passar nessa vermelha, pérola, vermelha, pérola. Então, vamos fazendo igual a gente fez nas outras fileiras, né? E aí, eu volto com vocês pra fazer a lilás. Fazer até aqui, né? E aí, a gente vai fazer a lilás, ó. Como vai diminuindo. Olha, pessoal. Eu ia pôr a vermelha. Mas, a vermelha vai destacar muito das outras cores que estão muito clarinhas. Então, eu vou tirar a vermelha. Ao invés de colocar a vermelha, eu vou colocar a lilás. Então, eu começo aqui. Lilás, pérola e lilás. Aí, eu venho aqui. Vou passar nessa lilás, na pérola, na lilás e na pérola. Vocês vão ver que todas as cores estão bem suaves. Se eu colocasse o vermelho, ia destacar demais, não ia ficar bonito. Por isso, eu tirei o vermelho. Então, agora, eu ponho lilás e pérola. E venho e passo no lilás e na pérola. Aí, eu venho aqui no lilás. E ponho pérola e lilás. E venho na pérola e no lilás. Então, a gente vai fazer... Igual a gente fez as outras fileiras. A fileira do lilás até aqui. Aí, eu vou fazer a do azul e a do verde. E volto com vocês. Fiz, então, a azul e a verde. E agora, eu vou fazer de novo a amarela. Então, eu pego o amarelo. Pérola. Amarelo. Venho aqui. Pego o amarelo e pérola. Pego o amarelo e pérola. Aí, agora, eu vou vir pra cá. E vou fazer uma última aqui no meio. Que é laranja, né? Então, eu pego laranja, pérola e laranja. E faço aqui. Olha, terminamos, então. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui pra dentro, porque não é bom colocar os nós por aqui, tá? Vou colocar mais aqui pra dentro. Então, eu vou dar um nozinho aqui. Nessa verde. Faço um nó. Se vocês quiserem fazer dois nós, ó. Vou dar uma outra forma. Fiz dois nós bem apertadinhos. Aí, eu caminho aqui. Dou uma caminhada por aqui. Agora, eu vou fazer mais dois nós. Pra também não ficar, às vezes, o nó não entra, porque fez muito nó e fica feio aparecendo. Então, aí, eu faço mais dois nós aqui. E dou uma caminhada também nas pérolas, ó. Aí, é só cortar bem rente. E está pronto pra aplicar no nosso chinelinho. Olha que graça. Então, como é que eu começo? Eu venho aqui, põe na minha agulha a linha. Passo aqui. Puxo. Puxo. Eu puxei as duas pontas. Uma ponta eu vou deixar pra cá. E enrolo. Pra usar essa ponta depois. E a outra ponta eu vou costurar. Pego aqui o meu meinho. E venho bem aqui na pontinha. Pra aplicar. Certo? Aí, lembrando que a gente tem que aplicar bem na ponta, né? Então, eu faço meio que uma diagonal, de dentro pra fora. Pra ele não cortar a tira, né? De dentro não, do meio pra fora. E aí, eu vou aplicando essas aqui, ó. No caso, ó. Essa aqui, eu vou na borda. Então, eu vou da borda pra dentro. Assim, ó. Tá vendo? Ou vice-versa. No caso, esse aqui, eu vou vir... Do meio pra borda. Aí, esse aqui, do meio. Passa na pérola. Aí, eu venho na bordinha. Da bordinha, eu vou pra dentro. Aí, esse aqui de dentro, ó. Eu vou pra bordinha. Certo? Ó. Pra poder prender ele bem rente, a tira do chinelo. Então, eu vou aplicando. E quando eu chegar lá no fim, eu venho com vocês pra fazer o arremate. Certo? Aí, pessoal. Eu vou vir aqui, ó. Eu desci, prendi essa pérola amarela. Eu venho aqui próximo... Próximo de onde eu desci. Certo? Aí, eu vou passar aqui. Pegando o fio de nylon. Fez uma voltinha. Passo dentro da voltinha. Dou um nó de arremate. Novamente. Dois nós. Mais uma vez. Três nós. Passo aqui na pérola amarela. Caminho aqui um pouquinho. E vou cortar bem rente. E aí, pessoal. Olha que graça que ficou o nosso chinelinho. Muito fofo, né? Então, essa é a nossa sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.